Olá, Mulher Maravilhosa, tudo bem com você? Amanhã é Natal, logo depois será o Ano Novo. Como que você está se sentindo hoje? Me conta aqui. Para a grande maioria das pessoas é momento de estar com a família e com os amigos queridos. A essência do Natal é justamente essa, a do encontro e do partilhar de afetos com aqueles que amamos. Mas o Natal, em especial, também pode ser uma noite extremamente difícil de ser vivenciada, principalmente para as famílias que sofreram a perda de um bebê durante esse ou em anos anteriores. Somos invadidas por uma enxurrada de emoções e sentimentos por conta de toda essência e nostalgia. Em nossa sociedade, a grande maioria das pessoas não sabem como agir ou o que dizer para apoiar alguém em processo de luto. A própria mãe enlutada se sente perdida diante do misto de sentimentos que está vivendo. Como vou fazer tudo o que eu preciso fazer para a ceia, se estou tão triste? Ou, será que serei capaz de sobreviver a essa época do ano? É claro que precisamos entender que não existe um modelo único para todas as pessoas que vivem processos do luto. Cada pessoa sentirá a perda de uma forma diferente e cada membro da família demonstrará sua dor de uma forma distinta também. Por isso, eu fiz questão de criar um e-book para te ajudar nesse momento e vir aqui hoje para te dar algumas dicas de como sobreviver às festas de final de ano após a perda do seu ou da sua bebê. Mas antes, eu preciso dizer para você assistir tudo até o final, porque para fechar o vídeo eu tive uma ideia que vai ajudar muito você. Primeira dica, você não é obrigada a cumprir as intermináveis listas de deveres que essa época do ano nos impõem. Pense no que é melhor para você e para a sua família e só faça o que você tiver vontade. Cuide-se. Natal pode ser uma época de excessos com a comida e também com o álcool. E utilizar as bebidas alcoólicas para escapar da dor da perda só traz um alívio temporário. Tente também manter seus padrões regulares de sono e de alimentação. Permita-se sentir a sua dor. Regra máxima que vocês já conhecem, né? Permita-se sentir tristeza no momento em que todos estão alegres. Afinal, você está vivenciando a ruptura de um vínculo muito importante que é a perda do seu filho ou da sua filha. Aceite seus pensamentos e sentimentos. Não tente racionalizar emoções tão fortes. Elas ocorrem porque perdemos fisicamente alguém que amamos. Mas essa pessoa ainda está viva em nossos corações, nossos pensamentos e memórias. Fale das suas emoções, dos seus sentimentos e angústia. É um direito seu incluir suas histórias nas conversas de todos que estarão em sua volta. Diga não, você não tem a obrigação de aceitar todos os convites. Faça o que for possível o suficiente. Na verdade, faça tão somente aquilo que fizer sentido para você e que te trouxer um significado. Crie memórias. Mostre para todos em sua volta que seu bebê foi e sempre será importante para vocês. Encontre uma forma, mesmo que simbólica, de recordar sua breve história. Procure criar uma maneira ou espaço ou momento específico na noite ou no dia seguinte das celebrações. Mas o mais importante é que todos estejam junto de vocês e que entendam essa necessidade de se criar lembranças. Reinvente as tradições. Às vezes, mudar as tradições pode ser a decisão mais acertada no momento. Por exemplo, se o jantar de Natal sempre ocorreu em sua casa, sai para jantar e almoçar, tomando todas as providências e precauções com o Covid, com seus familiares. Escolha um restaurante agradável, usufrua o máximo desse momento em família. Sinta o que tiver que sentir, inclusive alegria. Muitas das vezes, quando estamos sofrendo, podemos ter em meio a tanta dor algum momento de leveza. Uma coisa engraçada acontece, nós conseguimos sorrir. Deixe a alegria agagalhada acontecer. Não se culpe por se sentir feliz em seu processo de luto em algum momento ali. Lembre-se que de onde seu filho ou filho estiver, ele sempre vai querer te ver sorrindo. É um direito seu. Um Natal lindo e cheio de significados bons para você e toda a sua família. Receba meu abraço bem apertado. E nunca se esqueça, você não está sozinha. Porque eu sempre vou estar aqui por você. Pronto, chegou o momento mais esperado. Eu precisava fazer uma homenagem para todas vocês que estão aqui comigo nesse Natal. Vocês lembram de um post que eu fiz perguntando o nome do seu ou da sua bebê? Há um mês atrás ou mais, foi para isso aqui. Há um mês atrás ou mais, foi para isso aqui. Amém. 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 Amém.